Dá uma esparramadinha só pra não grudar. Aí, Rê, a dica da massa é bem legal por conta disso, né? Porque muitas vezes a gente vai fazer... Aqui a gente vai colocar um molho quente embaixo e em cima dela, então facilita demais pra massa já ir cozinhando também. Realmente, facilita muito. Ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou montar ela aqui em cima pra ficar mais prático. E molho aqui. Ô, Rê, você pode ir molhando só a massa pra mim enquanto eu ponho aqui, por favor? Ó, aqui tem o molho que... Ah, poxa, esse molho, quer colocar a ervilha, fica gostoso também, na minha opinião. Você não acha, Rê? Ah, fica bacana. Milho também. Se você perdeu, milho também. Milho pode ser também. Palmito. Palmito fica bom também. Caraca, três de uma vez só, irmão. Tô virando um chefe. Tô virando... O Brasil vai comer bem ou não vai? O Luquinha está mandando bem ou não vai, tá? Eu senti um não aí, hein? Eu ouvi um não aí. Aqui, olha. Estão querendo me boicotar. Essa é a verdade. Estão querendo me boicotar. Porque isso é tramóia do Totó. É tramóia, né? É tramóia do Totó. Ele tem... Não tem sobrado tanta comida pra ele. Aqui embaixo, podemos voltar? Vamos voltar, Lucas? Perdão, chefe do clássico. Não, não. Vamos voltar pra receita aqui. Vamos voltar pra receita, claro. Ó. Fizemos uma camadinha de peito de peru, molho de tomate, pra quem perdeu, azeite. Vamos lá, Rê. Vamos relembrar junto, ó. Se falta alguma coisa, pode corrigir, não tem problema. Pode deixar. Esse daqui que a gente fez antes, um pouquinho de azeite, frita a cebola, coloca o alho, coloca alho poró. Exato. Na sequência, quem quiser colocar o extrato de tomate, pode também, pra fazer render. Quem quiser colocar tomate em pedaços, pode também. Também. Aqui a gente colocou, na sequência, o peito de peru cortadinho, o molho de tomate e a salsa. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Cuidado pra não exagerar no sal, por conta do peito de peru que a gente falou, né? E a água que a gente fez render, justamente porque usamos o extrato de tomate. Aí aqui, ó, esse molho branco, que é simples também, você vai colocar sobre a massa. Daí você vai falar, poxa, a massa tá crua, não tem problema? Pelo contrário. Desse jeito, só hidratando ela na água, ela não enverga. Não enverga e já dá pra cozinhar direto. Mesmo envergando, ela dá certo. Só que ela fica com a aparência melhor não acontecendo isso. A gente já fez com ela envergada, né? E precisa finalizar no forno, chefê do... Precisa fazer no forno agora, Luca. Precisa levar e finalizar no forno, né? Precisa. Mas é prática do mesmo jeito, que você pode... Sim, economiza o tempo de cozimento da massa. O rei, eu vou pedir pra você cortar algumas pra gente pôr na lateral, que essa forma aqui lá dá uma... Olha, enquanto vocês estão montando, então eu vou aproveitar e tirar uma dúvida que mandaram pra gente. A dona Keila Ventura... A dona Keila Ventura...